Fala pessoal, tudo certo com vocês? Galera, no vídeo de hoje vocês vão acompanhar tudo sobre o meu skincare. É o seguinte, acabei de acompanhar a live da Maiara Maraíza, junto com a Marília Mendonça, a live das patroas, por sinal foi muito, muito, muito legal. Eu passei um pouquinho de maquiagem e agora é a hora de tirar, né, limpar o osso, fazer toda essa parte de cuidados com a pele. E eu acho que vocês gostam, né, eu pelo menos me interesso bastante sobre esse assunto, sobre cuidados com a pele. Por isso eu gravei pra vocês conhecerem um pouquinho como que é a minha rotina, tá? Eu vou começar tirando o ombro, né, e tô com um pouquinho de maquiagem, ó. Ai, deixa eu tentar fazer um copo aqui. Eu gosto de usar um paninho tipo de maquilante, ou pode ser também que eu vou usar agora, que é um lencinho, sabe aqueles lencinho umedecido? Então hoje eu vou usar um lencinho umedecido pra tirar esse pouquinho de maquiagem. Então sem segredo, eu gosto de começar já. Mesmo que depois eu vou usar o sabonete, eu acho interessante a gente passar o lencinho desse, porque ele tira, olha, já dá uma boa analisada, né? Tira bastante. Tirar aqui, com um jeitinho pra não machucar os cílios. Hoje eu passei só um BB Cream, passei um coletivo pra ficar mais apresentado na live, curtir o sabadão. Olha como eu faço a diferença. Vamos subir aqui pra outra. Passar a sombra. Tirando aqui do pescoço, que eu faço também. Gosto de passar bastante contorno aqui, pra dar uma afirada nas bochechas. Agora, galera, eu vou pra um passo que vocês não precisam ver, né? Vou escovar os dentes e já volto aqui pra mostrar o restante do skincare com vocês. Pronto, galera. Gênio, bocal, check. Olha o estado do lencinho, como é que ficou. Passei só o BB Cream, né? E o clima e tudo mais, descritivo. A maquiagem leve e saiu tudo de resíduo. Mas, mesmo passando o lencinho, isso não significa que a nossa pele tá limpa, né? Então, é isso aí que eu quero que a gente vem com um sabonete facial, que é próprio pro seu tipo de pele. Então, se você tem pele oleosa, você tem que usar um sabonete próprio pra pele oleosa, se você tem uma pele mista e tudo mais. Então, consulte o seu dermatologista, tá? Aqui eu não tô indicando nenhum produto. Sempre use de acordo com o seu dermatologista a indicar, beleza? Você tá mostrando isso aqui no último. Então, vamos lá, vou usar esse aqui, ó, que é o Glicare ou Glicare, não sei como a pronúncia é certa, né? E ele é da MonteCorp. Gosto muito dele, ele tem ácido glicólico e eu que tenho essas cicatrizes da acne, ó, ele ajuda a dar uma boa clareada nessas manchinhas e renovar a célula da pele. Então, eu gosto bastante. Aí, eu venho com um pump, assim, ele é líquido. Vamos ver se eu consigo mostrar pra você, ó, tá vendo? Ele é líquido e transparente. E eu venho aqui fazendo gentes circulares e gerenciando bem a pele. Ele não faz espuma, viu, gente? Ele faz só essa firmosidade, assim, que espuma, né, mais ou menos. Ele faz bastante espuma, né, viu? Até isso. Agora eu vou enxergar. Pronto, gente, também a gente enxergou o rosto, ó. Vou ver se você quer com a toalha. O interessante é o quê? Você tem uma talha própria pro rosto pra fazer esse gelo, né? Pô, não faz assim. Agora, o que que é interessante fazer? Você passar uma ala, sei lá, né, pra retirar todo o resíduo. Eu uso esse aqui da Bianchi, ó. Tá no finalzinho já. Principalmente, tá vendo que ficou o resíduo? Ó, o resíduo do... A máscara de cílio. Tá bom. Eu vou miselar. Ela garante toda a perna da pele. Sempre limpando. O meu sentido é super assim, né? Tá vendo? eu gostei que eu falo que ela realmente limpa muito normalmente eu faço esses cuidados aqui no banho mesmo tá gente ela não tem nada de fazer na pista de lar ao rosto mas hoje como eu estou mostrando para vocês eu estou em banho eu vou só tirar a maquiagem então é o que eu estou fazendo e aí realmente limpa bem aí eu tenho certeza que eu vou usar olha e aqui vocês vão se assustar olha o tanto disso que saiu ainda tá vendo então é interessante vocês usarem uma água no celular tudo mais principalmente aqui ó onde a gente passa maquiagem que a gente lava do jeito que deveria lavar sai bem sujinho mas agora a gente já sabe que tá bem limpinho aí como é um cuidado noturno que que eu costumo fazer é eu uso um ácido justamente para essa parte né que tem a cicatriz da acne se vocês mulheres que estão assistindo esse vídeo já sofreu né vive nessa luta de eliminar a cicatriz da acne comenta aqui embaixo não fala né vamos trocar a experiência quais são os produtos que você usa eu fiz esse epiduo aqui ó aqui ó o dermatologista que me passou e aí ele me orientou usar um dia sim um dia não e aí eu associo né o meu cuidado né diário com a vitamina c quem tá curioso para saber o meu skin care diário comenta aqui embaixo que eu gravando para vocês também então esse epiduo ele tem um miligrama de adapaleno e tem também peróxido de benzoíla 25mg tá e aí eu uso ele justamente de noite porque não pode deixar de ficar expondo o rosto a luz do celular a luz do tb a luz do quarto e tudo mais então eu faço esse ácido e já vou dormir é com a quantidade bem pouquinho não passa hidratante antes tá quando eu passo a vitamina c1 aí sim de noite eu vou intercalando o dia que eu não faço esse ácido eu passo a vitamina c1 aí eu passo hidratante né e os dois tipos de hidratante diferente se vocês quiserem conferir qualquer hidratante que eu uso comenta aqui que eu faço o skin care diário tá bom então coloquei aqui uma quantidade e eu como sempre mais aqui porque esse ácido ele é bem potente ele descasica bem na minha pele a gente não quer que nada vai trocar acho né e aí você não tá pegando um ácido bem bom assim ele absorve bem na pele e amanhã cedinho é só tirar fazer outra passagem de skin care vou finalizar aqui o skin care todos os cuidados cuidados que tratam de labial só um pouquinho durante o dia eu dou uma caprichada eu gosto de usar muito esse aqui da nível de rio 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 quando eu uso esse ácido eu uso um hidratante potente é nesse estado que eu deixo tchau para vocês espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e se vocês fazem algum passo diferente comenta aqui para mim tá vou adorar saber de como que é o passo a passo de vocês é continue com assistindo o vídeo continue compartilhando bastante o canal tá vamos aumentar bastante essa família se inscreve aqui no canal se você não é se inscreve aqui no canal se inscreve aqui no canal se inscreve no canal se inscreve no canal se inscreve no canal e até a próxima tchau